A polícia só descobriu as fraudes cometidas pelo advogado e um estagiário depois que servidores da 8ª Vara Cível de Goiânia denunciaram que uma procuração dada como falsa sumiu Eles fazem a captação de clientes mediante propaganda maciça de ações revisionais até prometendo facilidades de redução de parcela e a partir do momento que esse cliente é captado ele não recebe uma orientação clara de como funciona esses processos de consignação e pagamento O advogado teria tentado sacar de uma conta judicial 4 mil reais valor depositado por uma cliente que tentava na justiça diminuir as parcelas do financiamento de um veículo Segundo a polícia, a procuração falsa que sumiu foi furtada por um estagiário O advogado já responde por vários processos e foi até indiciado pelo crime de falsidade ideológica Segundo a polícia, o escritório do advogado fica aqui no Setor Sul Trata-se de um grande escritório, mas o nome dele e nem do estagiário foram divulgados Durante as diligências, a delegada encontrou na sala do advogado dois carimbos em nome de um juiz e também de um escrivão A polícia acredita que esses carimbos sejam falsificados e eram utilizados para falsificação de documentos Essas duas autoridades, dois servidores são de várias onde o advogado possui processo em andamento Durante a operação, que recebeu o nome de Upianos a polícia também descobriu que esse mesmo advogado teria falsificado uma outra procuração em nome de uma cliente que morreu em 2016 Nesse caso, ele conseguiu sacar R$ 23 mil de uma conta judicial